No silêncio da noite Que não volta mais Noite de tormento sofreu em silêncio Afogando a mágoa nesta grande dor Querida é grande o meu partido Entrego ao vício seu teu amor A noite não passa e pela vidraça Veja a chuva que cai Sou folha perdida Apagando na vida Sem ter onde ir Sou o vento que sobra pelo oceano Na maré dos meus sonhos Vivo de ilusão Me sinto tão triste Sem os teus carinhos Já não sou ninguém nesta solidão No silêncio da noite Sobre o telhado A chuva é que cai Sozinho no quarto Sozinho no quarto Vê o teu retrato Relenço do passado Que não volta mais Noite de tormento sofreu em silêncio Afogando a mágoa nesta grande dor Querida é grande o meu partido Querida é grande o meu partido Não entrego ao vício seu teu amor A noite não passa e pela vidraça Veja a chuva é que cai Sou folha perdida Apagando na vida Sem ter onde ir Sou o vento que sobra pelo oceano Na maré dos meus sonhos Vivo de ilusão Me sinto tão triste Sem os teus carinhos Já não sou ninguém nesta solidão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh